Costa, encosta, encosta zero Eu tô perdido num olhar que cedo Mas não vai enxar, mas não vai enxar O que vai, o que eu sei que vai, vai machucar Vai proberto se eu aceitar Opa! Se assusta a moça da janela A moça da janela Eu tô com problema não Se é boiador, minha gente, o que que há? Não deixou, porque a dor passa Eu vou cobrir com a minha seiga O Nama Baixada Eu vim da Ciri Ereba Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei, menina Eu vim da Ciri Ereba 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 O que é isso?